Hanzas Kimaev ficou chupando o dedo, porque Jailton Almeida tá simplesmente em chamas. Se liga só no drama, 5 lutas no UFC, sendo duas delas contra ranqueados no peso pesado, categoria que nem é a sua de origem, 3 finalizações, 2 nocautes, ou seja, 100% de letalidade, 115 golpes aterrissados e 2, repito, 2 sofridos. O cara tá no maior evento de MMA do mundo e tem média de trabalho de 4 minutos depois de já ter acumulado uma bagagem interessante, 5 lutas. E contra Jairzinho Rosenzschuk, um cara 15kg mais pesado que teve em Tyrell Eliminator contra Francis enganou, o cara ainda ficou abaixo da sua própria média, 3 minutos e 43 segundos. O hype é enorme, tanto que contra o nono do ranking, o adversário que no papel seria o mais difícil da sua carreira, Malhadinho chegou pra luta sendo favorito na proporção de quase 5 pra 1 lá na skate. Basicamente, só tem uma diferença entre ele e aquele Hans Atkmaev que espantou o mundo do MMA entre 2020 e 2021, a persona. Enquanto o lobo garantia que ia matar todo mundo, amassar com facilidade 3 divisões, o baiano é pé no chão, respeitoso, cheio de sorrisos, faz dancinha do Léo Santana, outra personalidade. A verdade é que converte muito pra nós, consumo interno, os brasileiros que o apoiamos quase que incondicionalmente. Mas pro público americano, nem tanto. Pra eles falta uma dose de trash talk, tiração de onda e, claro, o inglezinho. Agora, sobre a luta, confesso que no início rolou uma apreensão, porque 15kg de diferença contra 105 pra 120 é muita, mas muita coisa. Ainda mais pra quem depende da luta agarrada pra levar o pão pra casa. Até escrevi lá no Instagram do Sexto Round, como que o Malhadinho vai levantar essa jamanta, a jalombar. E a primeira tentativa foi preocupante. Quando o brasileiro fintou um golpe e entrou no double leg, uma quadrilzada do Surinameis jogou ele longe. PQP, pensei, não vai rolar. A diferença de peso vai decidir essa luta. Só que no momento em que o baiano retrocedia, acuado contra a grade, prestes a trocar a primeira saraivada de mão, com um nocauteador muito mais poderoso e robusto, o segundo double leg foi atirado. E Malhadinho entrou tão rápido e preciso que desequilibrou e o Rosenstruck não teve qualquer opção a não ser sentar. Aí, uma vez por cima, na meia guarda, Malhadinho basicamente tratou de travar o adversário no chão por dois motivos. O primeiro, que pela diferença de peso, se ele não ficasse ali grudado, qualquer upa, qualquer barrigada do Jairzinho jogava ele longe. E aí se perde uma posição muito importante. Segundo, que malandramente, Malhadinho deu espaço pro Jairzinho ir saindo do quadril e se aproximar da grade. Num primeiro momento, parece até não fazer sentido. Por que dar a oportunidade do cara se levantar? Ele fez muito bem e isso por cinco rounds contra o Alistair Overeem. O pulo do gato é que pra levantar um cara desse tamanho, desse porte, precisa quase que necessariamente dar as costas. E essa é exatamente a especialidade da casa, o da gestão baiano. Malhadou Medov, então, botou um gancho nas costas, o adversário entendeu a treta e deitou de frente, concedendo a montada. Quando Malhadinho começou a bater, ele teve que dar as costas de novo. Mata Leão, um abraço e 50 mil dólares de performance pagos por Dana White, que ficou bastante impressionado. Abre aspas. Esse cara parece que vai ser uma estrela no peso pesado. O double leg dele é insano. Tenho muitas esperanças pra esse garoto. Acho que será algo especial. Bom, aqui no Sexto Round somos exigentes. Mesmo que você finalize um top 10 e saia do octógono sem uma marca no rosto, a nota 10 não é garantida, porque ainda falta o trabalho no microfone. Só que o cara mandou bem mais uma vez. Na atualização do ranking na terça-feira, o baiano será o nono, certo? Então ele tratou de desafiar o Sexto. E considerando a opinião positivíssima do patrão, é capaz de conseguir, porque trata-se de uma progressão natural. Esse Sexto é o Taito Ivaza, peso pesado dos mais pesados e menos atléticos, que já treinou há alguns anos na AKA, mas cujo ponto fraco ainda é defesa de quedas. Golaço, só que Malhadinho pediu essa luta pra Abu Dhabi ou Brasil, que deve receber um Fight Night lá pra setembro, outubro, em São Paulo. Pode rolar, sim, em ambos, mas Tui Vaza tá na sua frente no ranking. Teria um pouco mais de impacto desafiá-lo pro Cardinal Austrália em agosto, setembro, né? Lutar fora de casa. Ainda assim, nota 10 pra ele. Pra mim, seria até favorito contra o Tui Vaza. E se isso se concretizar, vai terminar o ano na vizinhança do Top 5 na seguinte situação. Se enganou não voltar, Jones venceu o Miotic e ambos se aposentarem, Malhadinho pode olhar pra um cenário apenas com Pavlovich, Cyril Gani, Tom Aspinal e Curtis Blades na sua frente. Se dois desses disputam o cinturão vago, digamos Pavlovich e Tom Aspinal, ele já estaria num Tyrell Eliminator no início de 2024, ou seja, já chegou. Imagina só a fase em Cyril Gani versus Curtis Blades, o Gani vence e esse Tyrell Eliminator do Malhadinho é contra o Gani, cuja defesa de quedas também é problemática. Beleza, tô projetando muito à frente, pé no chão porque o cenário ainda não existe, mas o cara inspira isso. Até agora vem tão bem, mas tão bem, que dá sim pra sonhar com um campeão peso pesado nosso depois de tanto tempo. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre mais essa atuação gloriosa de Jailton Malhadomedov? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, clique na mãozinha positiva, deixe o seu like pra gente ser recomendado no menu lateral do YouTube e também não percam a última resenha aqui do canal, que foi sobre Alex Poitain Pereira, que tem uma baita de uma porta aberta e ele precisa entender isso pra não perder uma grande oportunidade no futuro. Pra entender, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.